O presidente Jair Bolsonaro viajou para a Argentina, onde cumprirá a extensa agenda de trabalho no dia de hoje. É a primeira visita ao país vizinho desde que assumiu o governo em janeiro. O repórter Pablo Mundin já está em Buenos Aires e traz ao vivo para a gente as informações. Olá Pablo, bom dia para você. Bom dia Carla, bom dia a todos que nos acompanham. O avião do presidente Jair Bolsonaro deve estar pousando aqui em Buenos Aires, capital Argentina. A previsão de chegada é para logo mais às 10h10 da manhã. Vai ser um dia com uma agenda extensa. Além de uma cerimônia de oferenda floral em San Martín, ele se encontra com o presidente argentino Maurício Macri, aqui na Casa Rosada. Também estão previstos encontros com a Cúpula do Congresso, a Corte Suprema de Justiça e com empresários argentinos. Estão previstos ainda quatro memorandos de entendimento nas áreas de indústria de defesa, mineração e biocombustíveis. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Vamos acompanhar a reportagem explicando a importância dessa parceria entre os dois países. Terceiro maior parceiro comercial do Brasil, a Argentina é o principal destino dos produtos brasileiros. Automóveis, minério de ferro e soja estão entre os principais produtos comercializados entre os dois países. Sozinhos, corresponderam a 15 milhões de dólares em exportação no ano passado. Para esse empresário, diretor da Câmara de Comércio Brasil e Argentina, a relação entre os dois países é fundamental. É uma condição necessária que um esteja bem para que o outro acompanhe. A reunião entre os presidentes Bolsonaro e Macri aqui em Buenos Aires pode ampliar essa parceria comercial. A conclusão do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia é um dos temas na pauta do encontro, um acordo esperado há 20 anos. Para o presidente Bolsonaro seria fantástico, nessa sua ambição de abrir o Brasil ao mundo, que esse acordo saia.